Oi, pessoal! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer castanhas caramelizadas. Isso é muito gostoso, todo mundo gosta, é uma fortuna em supermercado e vocês vão ver como que é fácil de fazer. Vamos lá! Bom, primeira coisa, a gente vai usar um método muito parecido com o que a gente já usou lá na pipoca caramelizada, tá? Aqui em cima o vídeo, se liga, se você quiser fazer pipoca doce bem crocante, é só se ligar no vídeo lá. Agora a gente vai usar o mesmo método para fazer castanhas caramelizadas com um toque de sal, um toque de picância e um toquezinho de gergelim, tá? Eu escolhi castanhas de caju, mas você pode ficar à vontade para usar castanha do Pará, para usar amêndoa, para usar nozes, noz pecan, fica totalmente à vontade, o processo é literalmente o mesmo e é muito facinho. Vamos lá! Ó, primeira coisa que eu tenho, frigideira fria, ó, fria, beleza? Tranquilo, tá aqui, não liguei o fogo ainda, vou colocar aqui 100 gramas de açúcar refinado, tá? Depois de colocado, vamos espalhar um pouquinho, se tiver alguma pelotinha, amassa, para ela não te dar trabalho daqui a pouquinho, pronto. E aí a gente vai ligar o fogo. Ah, uma informação importante, como eu quero servir isso numa salada, se for o caso de vocês, eu também prefiro sempre, mesmo que seja para petisco, use castanhas já salgadas, torradas e salgadas, para dar aquele toque doce, mas também salgado, para ter aquele mix dos dois, tá bom? Colocou açúcar, liga o fogo, fogo baixo, não coloca fogo alto, a gente não quer o amargor do caramelo, a gente só quer aquele toquezinho amarronzado, a gente tem o Guaraná, nunca muito forte. Bom, fogo ligado, não mexe mais o açúcar, se quiser mexer, é só usando a frigideira e a ideia é deixar ele começar a derreter e dar esse tom, que a gente chama de Guaraná, como eu acabei de falar, de leve, tranquilo, sem mexer e nunca aumente o fogo, tá bom? Isso vai amargar demais seu caramelo. Outra informação importante, se você não tem muita prática, tá? É melhor usar uma frigideira de inox, porque você vai ver melhor a cor do caramelo. Então evite aqui as frigideiras com teflon, como o fundo é preto, você não vê tão bem a cor. Como eu também não tenho muita prática... Ai, que dó dele, ai meu Deus, ele não tem muita prática. Eu tô usando a de inox, mas fica à vontade para usar de teflon, se você já é um chefe, top, beleza? Pronto, ó, bem derretido, ó, bem clarinho ainda, no tom Guaraná que eu falei, nem todas as pedrinhas eu consegui destroçar, mas não tem problema, elas vão derreter aqui no meio desse caramelo. Mantenho o fogo baixo e agora a gente vai colocar uma colher de sopa de manteiga gelada e aqui o segredinho, 7 gramas de bicarbonato de sódio, vai entrar agora. E aí, usando um pão duro, a gente vai mexer para ele formar essa espuminha linda aqui. Pode desligar o fogo, acrescentar a pimenta e acrescentar o gergelim, maravilha! E agora, 200 gramas de castanha. Mexe rápido, incorporou a maioria da superfície das castanhas. E agora, é só retirar daqui e passar para um papel manteiga ou silpar. Silpar é uma folha de silicone profissional, ajuda muito, nada gruda nela. Mas se você não tiver, é só colocar no papel manteiga, faz exatamente a mesma função. Perfeito! Vamos deixar ela aqui, 10 minutinhos em temperatura ambiente. O caramelo vai endurecer, vai ficar muito crocante e vai esfriar. Não tente provar agora, você vai se queimar. Vamos lá, vamos lá. Peguei até meu choppinho aqui, vendo que para fora está calor. Vamos ver o que o pessoal está achando. Ó, sobre o vídeo do Fish and Chips, o Luciano Bortolim. Sabe quem juntou aquela aguinha na boca? Pois é, Luciano, é bom demais aquele Fish and Chips. Testa lá e me fala, já deve ter testado, hein? Não esquece de avisar, é bom mesmo, dá a aguinha na boca. Obrigado, velho! Pessoal, prontinho, já pode encostar agora com segurança, não está mais quente, já está muito crocante, ó. Ela vai quebrando, deixa eu pegar uma aqui para experimentar, ó. Muito crocante, ó. Quebra na mão. E a ideia aqui é quebrá-las de maneira aleatória, grosseira e salpicar em cima de saladas, vai deixar a sua salada muito mais legal com esse toque de crocância. Ou também, se quiser, já que a gente tem aqui a presença do sal, da picância e do doce, petiscar com um vinhozinho ou com uma cerveja. Está aí, nunca mais vai gastar essa fortuna comprando castanhas caramelizadas em supermercado, que é caro demais e você dá muito conta de fazer. Até lá, até o próximo vídeo e eu tenho certeza que a sua salada vai ficar muito mais legal. Enquanto eu como, dá o like, não esquece de se inscrever e aproveita essa maravilha aqui, igual eu estou aproveitando. Tchau, gente! Tchau, gente!